Eu escutei no rádio a comissão convidando, e daí, diante da possibilidade de trabalhar com as crianças, adolescentes, e fazer um trabalho em rede, porque muita gente não sabe, mas existe um trabalho em rede, não é só o Conselho Tutelar. É a Secretaria da Saúde, a Promotoria, o CRAS, o CAPES, tudo trabalha numa rede. E eu gosto disso aí, é uma coisa que me interessou, me interessa bastante, eu trabalhei já com a Defensoria Pública, então é a mesma linha de trabalho. E o bom é que você também já tem uma boa relação com o pessoal da Defensoria, o que também pode colaborar e facilitar alguns trâmites, não é mesmo? É verdade. Maravilha, você já tem alguma experiência com criança ou adolescente, Andréia? Como eu te falei, Silvana, eu trabalhei junto lá com os defensores públicos, então o que acontece? Na maioria dos casos eram viciados, eram jovens, adolescentes, que problemático. Então eu já interagi bem com esses adolescentes e com as famílias. E assim, nos quatro anos de trabalho que eu fiz, eu acredito que eu fiz um excelente trabalho, porque ainda hoje eu encontro pessoas com quem eu atuei naquela época, e que me agradecem até hoje pelo que eu fiz com aquela família. Que maravilha, daí pegou gosto pela coisa e quer continuar, porém agora no Conselho Tutelar, não é mesmo? Isso é verdade. Faça o teu convite para que as pessoas participem da votação, o teu nome completo e o teu número, por favor. Meu nome é Andréia Campos, meu número é o número 5. A previsão é chuva, mas assim, eu convoco todas as pessoas, meus amigos, a minha família, que me apoiem e que me ajudem a chegar lá. E que juntos nós possamos fazer um excelente trabalho, engrandecer o nome do Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho. E muito obrigada.